Gente, olha, finalzinho do nosso programa e eu quero estender tapete vermelho para o público que nos aguenta há 11 anos hoje. Obrigada, gente, do fundo do coração. E é pra vocês que a gente vai oferecer o nosso parabéns agora, né? Porque quem atura merece. Então tá aqui, gente. Vamos acender a vela, toda a nossa equipe aqui conosco. Vamos acender a vela. Vem cá, vocês. Vem cá, se acende. 11 anos. Tá aí. Criança. Criança. Pré-adolescente agora, né? Pré-adolescente. Tem que voltar a se dar meia-noite, hein? Epa! A Melissa, a filha do Chuck, a Melissa. Beijo, Melissa. E olha, queria agradecer não só a toda a nossa equipe, a vocês que nos assistem em casa, a nossa direção, a nossa superintendência, aos nossos presidentes, vice-presidentes, Marcelo de Carvalho e ao meu carido Alevo. E também, não é, aos nossos convidados sempre especiais, né? Tiago Rocha, Pedro Miralves e todos os outros que aqui nos ajudam a que a tarde seja sempre de vocês. Obrigada de verdade. Agora eu não sou pra eu, eu vou cantar parabéns. Vou cantar parabéns. Parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E o parabéns também vai pro nosso superintendente, o Elias Abrão, que durante 10 anos aqui, dirigindo a gente. Tem mensagem dele? Não. Não acredito. Vamos lá. Maravilha e Sônia Abrão, parabéns pra toda a equipe aí do Atalha. O senhor, 11 anos no ar, diariamente, não é fácil. Não é fácil. E vocês têm competência. Parabéns. Obrigada. Obrigada, meu. Tudo a ver com você, essa história. Tudo a ver realmente. Dá pra tentar acender? Acho que não acende mais, né? Que coisa! Me dá um isqueiro pra gente sobrar. Pode tirar pra ela. Vamos lá. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Então, vamos lá. Ah, que legal, olha. Essa é diferente. Vamos lá. Põe atrás dela, põe na frente. Vai queimar a mão. Nossa, que veladura de acender, gente. Que barato. Olha, parabéns também. Esse parabéns vai pro Felipe Campos, não é? Vai pra Aroncura, pra Marcia Piorrozé. Pra todo mundo que nos ajuda a fazer o nosso programa. Jorge Lordelo, Eliana Passarelli. Todo mundo que sempre tá aqui com a gente, que faz parte da nossa história, nesse tempo todo, de verdade, viu? Super obrigada. A Karina Meyer, que sempre conta as novelas aqui no nosso programa também. A sua, professora. Obrigada. Vamos lá. Tem uma aqui, ó. Olha lá, essa persistiu, viu? Gente, olha, nós estamos indo embora. Mais uma vez, super obrigada. Um feliz final de feriado pra vocês. Trabalho pra todo mundo. Emprego pra nossa gente. Que nosso país cresça cada vez mais. Ou comece a se recuperar. Tchau, tchau. Até. Valeu, hein? Obrigada, hein? Valeu, hein? Tchau, tchau, tchau.